MENSAGENS DE MARIA É tempo de colheita. Salve, Jesus! Jesus é nosso pastor e nada nos faltará. O livre-arbítrio é ferramenta indispensável para a evolução dos Espíritos que iniciam a escalada do progresso. São incontáveis os planetas de expiação e provas existentes no universo infinito do Pai, e as humanidades que neles habitam encontram-se submetidas às leis universais que garantem evolução de todas as centelhas. Cada uma, a seu tempo, despertará e enxergará a luz à sua frente, a luz que a envolverá completamente. Não podemos interferir nas escolhas dos seres humanos, encarnados e desencarnados, pois, como vós, também percorremos os mundos inferiores e fizemos escolhas que nos remeteram a dores e sofrimentos, até que alcançamos a libertação. Não podeis interferir diretamente nas escolhas dos irmãos de humanidade, não procureis entender as incoerências humanas. Fazei, cada um de vós, aquilo que vos compete, para auxiliar tantos quantos cheguem até vós nos momentos de dores e sofrimentos que, paulatinamente, se avolumam na esfera em que viveis. Atentai para vossos pensamentos, para a intuição que vos chega, na forma de materialização dos pensamentos dos guias, protetores e instrutores que vos orientam. A humanidade, nossa irmã, caminha sobre brasas, despercebida da negatividade que semeia, da maldade que a destrói. Segue semeando dores, atraindo para si, o exílio planetário. Somos aqueles que, em nome do Cristo, velamos por esta humanidade. Desejamos que o progresso se faça em todos os corações, mas vemos, com imensa compaixão, que os corações enegrecidos pelo ódio, pelo medo e pela ignorância, se deterão por mais um ciclo evolutivo em função dos atrasos moral e espiritual. Jesus, todo amor, semeia bondade, compaixão e misericórdia, mas o terreno árido da humanidade não deixa que as sementes germinem. É tempo de colheita, dolorosa colheita. Multiplicam-se o ódio, a violência e a maldade, sem que possamos interferir. Vimos até vós suplicar-vos que, em forma de trabalho em favor do próximo, amai a todos indistintamente, semeai o bem, a bondade e a caridade entre os vossos semelhantes, nossos irmãos. Espalhai, por onde fordes, a verdade libertadora, o amor de Jesus, e sua presença amorosa conduzindo seu rebanho. Redemoinhos de negatividade tocam o solo da terra, espalhando sofrimentos. Aqueles que despertarem, que semeiem o bem, a fraternidade e o amor entre os seres da criação. Jesus é nosso pastor e nada nos faltará. Maria Mãe de Jesus, vossa irmã Saúdo-vos em nome de Deus. Psicografado por Grupo Espírita Servos de Jesus Vitória, Espírito Santo, Brasil 2 de setembro de 2017 O que é 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 a vida que é 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 Abertura